Você gosta de frango assado mais branquinho ou mais douradinho assim, bem passado? A fila é grande porque o frango assado virou uma paixão que é garantia de venda em Goiânia. Tem gente que espera, mas não deixa de levar. Eu venho porque a comida é boa, o produto é muito bom, o preço é ótimo em relação. Sempre um bom atendimento, eu gosto deles, eu posso encomendar. Essa é a época de pandemia, então eu posso encomendar e já venho buscar. A Camila está no mercado há quase 10 anos. Ela junto com a família e mais 8 funcionários. Começaram vendendo apenas no final de semana, mas depois a procura foi aumentando e agora trabalha de terça a domingo. Vende outras carnes também, mas só de frango assado ela vende em torno de mil peças por mês. As pessoas gostam dessa facilidade no almoço, eles gostam de já passar, pegar um almoço mais rápido, ou estar em casa no final de semana, compartilhar os momentos com a família, só fazer alguns itens mais básicos na cozinha, mas comprar o frango assado que é uma delícia. Aqui o cliente já leva tudo, não precisa ter trabalho nenhum quando chega em casa. E o local de venda também foi uma boa estratégia. Nós estamos aqui no miolo do setor Bueno e nós temos as regiões aqui de Goiânia no entorno. Então as pessoas que também estão saindo para ir para chácaras, para passarem o domingo em outros locais, saída para Inhumas, para Trindade, para Bela Vista, nós estamos bem no centro mesmo. Cada vez mais as empresas que se dedicam a vender praticidade crescem no mercado. Não tem jeito, o goiano já mostrou que gosta, olha aqui, a gente passa de carro e naturalmente a gente já deseja. Até brinca, ah, é televisão de cachorro, porque parece que todo mundo fica paradinho ali, só olhando e desejando. O frango assado virou uma coisa nossa, seja ele assim ou ele pelas ruas, que a gente tem visto cada vez mais. Antes vinha só aquele frango assado, depois os comerciantes foram incrementando. Tem arroz, feijão, tropeiro. Nesse estabelecimento aqui tem mandioca, tem nhoque, macarronada, arroz agrega. E para quem é mais fitness um pouquinho, que está sempre malhando, leva um frango inteiro e uma saladinha que é bem light. Essa empresa aqui tem 30 anos. E para ficar 30 anos aberta é porque o povo realmente gosta, né, Ricardo? Realmente, o povo adora o nosso tempero, não é arrogância não, mas o pessoal gosta demais. Eu estou aqui desde 2009, então eu já peguei o tempero pronto, sabe? Não fui eu que criei, mas o cara que criou esse tempero, ele está de parabéns. O seu cliente gosta mais de pegar e levar? O goiano gosta de escolher. Ele gosta de ver o frango, ele gosta de ver a costela, ele gosta de ver a picanha, para ter certeza que ele está levando um coito de qualidade para casa.